Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rashid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, como vocês viram aqui no título, e eu mostrei aqui, vou mostrar os livros que eu tenho aqui do Theodore Dory, vou fazer breves comentários aqui, para a playlist deste autor que tem aqui no canal, vou colocar a playlist aqui no card. É um vídeo sem roteiro, uma breve conversa aqui, apontar algumas coisas iniciais que eu vi nos livros, espero que vocês gostem do vídeo. E como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, e quando você usa o link, pode salvar o link também, compra livros, ou usa o link para comprar outras coisas que você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, se você puder fazer qualquer comentário aqui, um sim, um não, gostei, não gostei, já vai aumentar o engajamento aqui no vídeo, isso é muito importante. Mas claro, quero a sua participação, se você gostou, não gostou, já leu esses livros aqui, quero saber a sua opinião, para a gente conversando e eu melhorando nos próximos vídeos. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists, vários autores, temas, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fico convite para você explorar. Muito bem, então, como eu comentei, é um vídeo sem roteiro, então eu tentei encontrar aqui na minha prateleira todos os livros do autor. Teve um, que eu vou colocar aqui na descrição, que é o Nossa Cultura, ou o que restou dela, é um livro de quase 400 páginas, eu procurei bastante, não encontrei. Vou mostrar aqui os que eu já tenho, todos esses já estão lidos e grifados, provavelmente em algum momento é o plano trazer todos aqui para o canal. Eu vou mostrar os que eu gostei mais e digamos assim, que eu achei que é o mais importante. Como assim o mais importante? Quero conhecer a visão do autor, que tem mais exemplos, que são os mais citáveis para níveis diferentes da sua proposta. Como assim? Eu quero citar para escrever um artigo, ou quero escrever alguma coisa teórica. Eu acho esses quatro aqui, os principais que vão te ajudar mais. Ah, eu quero conhecer apenas o prazer da leitura, a facilidade da leitura, todos são iguais. Mas o que eu lembro, esses aqui são os melhores, acho que eu já tenho quase todos aqui no canal. Então, os principais são esses três, que eu acho que eles conversam entre si, eles formam um livro só, que complementa a ideia, que conversa com outros itens, que vou usar aqui sempre aquele adesivo, direita e esquerda, para facilitar o vídeo, que não dá para a gente discutir sempre em todo vídeo a definição de direita e esquerda. Mas enfim, itens direita, conservador. Então, a vida na sarjeta, podres de mimados, e em defesa do preconceito, são os três principais aqui, eu não lembro quais deles já tem na playlist. Este aqui e o outro, que como o autor, ele trabalha nessa área de psicologia, evasivas admiráveis, que é um mais fino aqui também, que complementa. Então, eu acho que se for para você iniciar a leitura, a minha sugestão aqui, nesse comentário aqui do vídeo, é você começar por esses daqui. E o porquê que acontece isso? Vou separar aqui, ó, A nova síndrome de Witt, acho que essa é a pronúncia, qualquer coisa serve, com um estrondo, mas com um gemido, a política e a cultura do declínio. Então, esses três aqui, junto com esse aqui, Nossa Cultura, o que restou dela, que eu, como eu falei, não encontrei aqui na prateleira, esses daqui, são artigos, só que de algumas coisas, da Europa, não que você não vai entender, só que, me deu a impressão, que é uma coisa mais, você precisa de mais teoria, mais contexto, então, se você fosse gravar um vídeo, ou conversar com as pessoas, a outra pessoa, você teria que ter mais dados, ou você teria que conversar, para alinhar. Tem conclusões que vão na direção dos outros, também tem conclusões, mas uma quantidade muito menor, porque esses três aqui, como eu falei, é basicamente quase todos os artigos, todos os seus, tem muitas conclusões úteis, no sentido que, olha, tem essa situação, como que a gente pode resolver essa situação, essa dificuldade na sociedade, olha, tem esse item, esse autor aqui, ou alguns outros autores, para poder resgatar, eles falam que são esses os motivos, as causas, as consequências, como que a gente pode melhorar, ou resolver. E aqui, são coisas mais gerais, principalmente, esse aqui, o da Nossa Cultura, que eu lembro, que, eu acho que esse aqui, também, do Nova Síndrome, fala algumas coisas da Europa, então, como a gente não mora lá, aí eu falei, nossa, eu acho que ele está falando esse item, e ele citou um presidente, ou citou algum outro político, alguma outra pessoa, que eu não tenho muitos dados, eu sei que eu li, vi alguma notícia, eu falei, nossa, eu teria que pesquisar. Claro, aquele falou, olha, esse político pensou assim, desse jeito, claro, você entendeu o parágrafo, mas, fica um pouco, um longe do contexto, enquanto aqui, você pode observar melhor, as ideias que ele quer traçar aqui, e com uma, eu digo assim, uma menor quantidade de leituras de economia, ou itens políticos, você consegue transferir, ou colocar aqui, voltando, você consegue fazer algumas comparações, algumas analogias, com mais facilidade, e você inserir em discussões de profundidades diferentes, talvez nas redes sociais, não sei qual é a sua proposta, por isso que eu achei que esses aqui, são mais fáceis, mas na questão de leitura, todos você vai entender com tranquilidade, e aí tem, só para mostrar a todos, esse aqui, Viagens aos Confins do Comunismo, eu já gravei, tem na resenha, esse aqui é muito legal, parece um livro diário, vários livros são assim, eu acho que, vou ver se eu coloco aqui na playlist, no card, ou na descrição, a playlist de últimas leituras, eu até estou vendo ele ali na prateleira, que é o do, que é o do George Orwell, se não me engano, é, viagem, alguma coisa, é o Caminho para o Wigan Pier, que é como se fosse um diário, a mesma coisa, o mesmo estilo de escrita é aqui, então eu gostei bastante, os dois, até comentei, o outro vídeo lá, da playlist de últimas leituras, e esse aqui, o Prazer de Pensar, são mais ensaios, eu achei legal, é como eu comprei este aqui, pensando que eu ia gostar muito, muito, com, é, esses três, foi os três primeiros que eu comprei, aí depois aqui eu comprei mais à frente, falei, nossa, esse aqui, combina, e este aqui, tem várias coisas interessantes também, só que são apenas artigos, ele falando, olha, eu fui no Sebo, aí eu comprei um livro, e esse livro tem a assinatura da pessoa, as anotações, e aí ele falou, eu me identifiquei, falei, nossa, realmente eu gosto, normalmente eu não apago, eu já comprei livros que tinham anotações das pessoas, eu falei, nossa, ela grifou, é a mesma coisa que eu iria grifar, achei interessante, porque às vezes são livros de áreas de conhecimento diferentes, então, para mim foi interessante, ele fez aqui vários comentários, dessa jornada de colecionar livros, de comprar, a importância da leitura, e alguns outros temas próximos a esse, por isso que está agrupado aqui, eu gostei, mas assim, não passa essas ideias, de política e de cultura, que eu acho que normalmente, quando as pessoas citam esse autor, elas estão indo na direção desses daqui, como eu comentei, então, mais um último breve comentário, esses três aqui, como eu falei, eu preciso fazer de novo, fazer o roteiro, para fazer a anotação, que realmente já se quer um vídeo sem roteiro, então, eu não li de novo todas as marcações, e eu estou falando de memória, que eu sei que esses outros aqui, tem mais informações do que esses três aqui, por isso que eu coloquei eles na frente, no sentido de gravar para a playlist, então, se você quiser mais informações, ou se você gostou muito desse autor, todos eles valem a pena, foi uma leitura rápida, eu gostei, eu me diverti, só que, como eu falei, tem essa parte, só que não é tão assim fácil de utilizar, porque aqui, todos são fáceis de utilizar, mas eu digo assim, aqui tem tanto conteúdo, para você fazer tantos artigos, vídeos, ou conversar com as pessoas, não sei qual é a sua proposta, já que você está, clicou no vídeo, que você conheceu mais do autor, então, tem tanto conteúdo, você vai ficar muito tempo, nesses três, e aí, desses três, você vai, provavelmente, como eu estou fazendo assim, de memória, você fala assim, nossa, que eu poderia resgatar, para um vídeo, uma aula, de áreas diferentes, de política, sociologia, economia, e, por exemplo, vídeos, livros, da história da cultura, importância da cultura, teve um até, acho que até até aqui, vou até pegar ele aqui, esse aqui, a crise da educação ocidental, que é essa mesma ideia aqui, que é justamente, de você ver o papel da cultura, de como ele funcionou, que, então, como eu já tinha lido, um ou dois livros, ou alguma coisa, nessa ideia do papel da cultura, da religião, como é importante, para a formação da sociedade, das fronteiras, do nacionalismo, de como funciona o país, como ele existe, que é mais ou menos, a ideia que ele está traçando aqui, só que ele fala do papel da educação, esse outro, que aí, como eu falei, não achei aqui, vai estar na descrição, o Nossa Cultura, o que restou dela, eu achei que ele seria, com essa mesma intensidade, desses três aqui, desses três quadros, que eu mostrei, principais do autor, e não aconteceu. Então, acho que basicamente é isso, um breve comentário aqui, para você ter um pouco mais de dados, para organizar a sua playlist de leitura, desse autor, para você conhecer um pouco mais dos livros, espero que tenha ajudado. Então, é isso, chegou até aqui, muito obrigado, de curtir, compartilhar, inscrever aqui no canal, isso é muito importante, lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, quando você usa o link, você ajuda o canal, tem um botão de membros, se você puder fazer qualquer comentário, para aumentar o engajamento aqui, vai ser muito importante, mas eu também quero saber, a sua opinião, a sua participação, então é isso, muito obrigado, a gente se inventando no próximo vídeo.